A CEIA DO SENHOR Há quase dois mil anos, Jesus entregou sua vida a nosso favor, e é isso que nos dá a possibilidade de ter vida eterna. Na noite antes de morrer, Jesus disse para seus seguidores se lembrarem de seu sacrifício de maneira simples, usando pão e vinho. Lucas 22,19 diz Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo Isto representa o meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Persistam em fazer isso em memória de mim. Todo ano, na época da celebração, mostramos o quanto somos gratos pelo que Ele fez. Fazemos isso por tirar um tempo para pensar em como a morte dEle afeta a nossa vida e orarmos sobre isso. Também nos esforçamos para fazer mais na pregação, incentivando o máximo de pessoas a também estarem presentes nessa ocasião. E é claro que não permitimos que nada nem ninguém nos impeça de assistir à celebração. Nessa ocasião, aprendemos por que a humanidade precisa de um resgate e como a morte de um único homem pode apagar os pecados de todos nós. Também relembramos quem pode comer do pão e beber do vinho e o que esses dois itens significam. Além disso, meditamos em como vai ser boa a vida daqueles que viverão para sempre aqui na Terra. É muito importante dar valor a essas verdades. Jeová dá muito valor aos esforços que fazemos para assistir à celebração da morte de Cristo. Por isso, queremos estar determinados a assistir à celebração este ano e nos envolver ainda mais com as atividades espirituais durante essa época tão especial.